Bom dia queridos, graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez em Mãe de Paz onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração e eu sei que você já estava aí sedento com a tua alma querendo ouvir a voz de Deus e esses devocionais, meu filho, são muito melhores do que filme, do que cinema, do que Netflix ou qualquer coisa que você pare para ouvir e poder assistir, não é verdade? Por quê? Porque aqui você não só ouve a palavra como alimenta também a sua fé, não só te ajuda no conhecimento, mas alimenta também o seu espírito na verdade, já vou te dar uma dica, se você se inscrever nesse canal, você vai receber muita coisa que vai te edificar é importante receber as notificações porque sempre tem um vídeo novo, sempre tem uma palavra são mensagens aqui, é estudo bíblico, é devocional, é pregação, é trecho de pregação às vezes eu faço também como se fosse um vlog, falando sobre assuntos que eu acho que sejam relevantes enfim, sempre é bom você estar com a gente aqui para continuar sendo edificado e eu quero orar com você, vamos orar ao Pai Senhor, muito obrigado pelo ar que respiramos Deus, pelo amor, pela bondade, pela vida, tua graça, misericórdia que tem nos sustentado todos os dias abençoe a nossa vida, abençoe os inscritos desse canal, membros, colaboradores, patrocinadores e tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a palavra aqui na internet fica conosco, se faz presente Senhor nessa ministração abençoe todas as pessoas, continua visitando essas pessoas que estão colocando pedidos de oração aqui embaixo que o Senhor abençoe, que o Senhor salve, o Senhor cure, transforme e liberte em nome de Jesus, amém, glória a Deus que bom que você está aqui comigo mais uma vez no Monte Paz e você que ama a palavra do Senhor já chega deixando o seu like, se inscreve no canal ativa o sininho para não perder as notificações se o YouTube não te lembrar, está tendo vídeos novos todos os dias você pode voltar às 6 da manhã, meio dia e às 18 horas, que sempre tem uma palavra poderosa para a sua vida, beleza? a palavra está no meu coração, que eu estou meditando nesse mês, 2 Reis, capítulo 6 vamos ler o versículo o de número 6 2 Reis 6, 6 vamos lá perguntou o homem de Deus onde caiu? mostrou ele o lugar então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro e fez flutuar o ferro é um milagre, né? porque você vê que o profeta Eliseu está fazendo um ferro como se fosse um exopor dentro da água é um milagre que mostra o machado flutuando sobre as águas o rapaz está desesperado porque o machado não é dele está usando o machado de repente o machado cai na água e ele fala ah senhor o machado é emprestado me ajuda aí aí Eliseu vai e pergunta onde caiu o machado? ele vai pegar um pedaço de madeira e vai jogar na direção que o machado caiu quando Eliseu joga o pedaço de pau na direção onde o machado caiu a Bíblia diz que o machado flutua porque o rapaz havia mostrado onde o machado caiu quando mostrou o local Eliseu pega um pedaço de madeira e tem uma expressão aqui no original é por isso que a expressão aqui ele fala como se fosse um a expressão que usa aqui é pau mas é para dizer que é um tipo de madeira crua ele pegou um tipo de madeira crua lançou nas águas e o machado que estava no fundo ele subiu aconteceu aqui um milagre de uma forma surpreendente no texto e é interessante a maneira como Eliseu fez o milagre ele pega um pedaço de madeira cru um pedaço de pau madeira crua e joga aonde o machado caiu quando ele joga na direção que o machado caiu a bíblia diz que o ferro flutuou sobre as águas isso é tremendo porque quando a gente parte para a cruz do calvário o tipo de madeira que Jesus foi crucificado foi um tipo de madeira cru madeira cru parecido parecido com o tipo de pedaço de pau que foi lançado nas águas e o machado subiu Jesus foi crucificado em uma cruz aonde a madeira era de material cru madeira crua da mesma forma que Eliseu pegou um pedaço de madeira cru e jogou na água e o ferro levantou aí Deus falou comigo quando eu li essa palavra Deus falou comigo a cruz coloca para cima tudo aquilo que o pecado colocou para baixo eu sei que não é tanto o sentido do texto mas de forma literal o texto fala de um milagre mas no sentido espiritual Deus falou comigo a cruz coloca para cima aquilo que o pecado colocou para baixo a cruz tem poder de levantar aquilo que o mundo derrubou talvez eu não sei porque você parou nesse vídeo e talvez você esteja nesse vídeo por conta de lutas e de guerras que te colocaram para baixo mas a palavra que Deus tem para a sua vida nesse dia é eu tenho o poder de colocar para cima aquilo que os problemas colocaram para baixo eu tenho o poder de colocar para cima aquilo que o pecado colocou para baixo talvez você está aí arrasado arrebentado por conta dos pecados por conta das lutas por conta dos desertos das adversidades talvez você está aí arrebentado ferido machucado quebrado precisando de uma resposta de Deus e a palavra de Deus é eu vou levantar vou colocar para cima porque o pecado tentou colocar para baixo eu vou te reerguer eu vou te dar estrutura eu vou te levantar e não vou deixar o pecado os problemas as circunstâncias te afundarem que é um conselho aplique a cruz para os seus problemas aplique a cruz para a sua dor aplique a cruz para as suas adversidades aplique a cruz para as suas tristezas porque porque a cruz coloca para cima aquilo que o pecado colocou para baixo o Senhor tem poder de levantar as áreas que nós caímos o Senhor tem poder de reerguer as áreas que nós sabe padecemos talvez algumas áreas que você está abalado quebrado destruído porque é isso que o pecado fez te colocou para baixo te afundou mas se você aplicar a cruz de Jesus se você aplicar Cristo na sua dor no seu sofrimento Cristo vai fazer isso Ele vai te dar estrutura vai te dar esperança vai te dar força para permanecer de pé obrigado meu Deus pela tua palavra obrigado Senhor pela tua verdade aqui tem pessoas que estão passando por um nível de dificuldade muito grande pessoas que estão passando por guerras e os problemas estão colocando ela para baixo os problemas estão abalando o emocional o físico o coração mas eu te peço levanta dá vigor revigora fortalece muda a estrutura dessa pessoa dá força para ela permanecer de pé eu abençoo a casa a família dela a saúde o ministério todas as áreas no nome de Jesus amém glória a Deus que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo recebeu essa palavra Deus falou com você concorda comigo que tem mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus então compartilha essa mensagem com alguém que você ama e se você quiser se tornar membro do canal aqui embaixo em azul tem um botão chamado seja membro clica nele e você se tornar um intercessor do meu ministério se você quiser deixar uma oferta para mim aqui do lado tem o nosso QR Code aqui em cima tem o nosso número Pix qualquer uma dessas formas você pode semear no meu ministério e está me ajudando a continuar a pregar a palavra do Senhor Jesus aqui na internet aguarda aqui amanhã às 6 horas da manhã no Mãe de Paz com a palavra poderosíssima para o teu coração e fica com essa palavra na tua alma a cruz coloca para cima aquilo que o pecado colocou para baixo aplique a cruz a sua dor aplique a cruz as suas adversidades aplique a cruz as suas lutas aplique a cruz as suas dificuldades aplique a cruz as tristezas as lutas os desertos que você pode estar passando aplique a cruz de Jesus deixa Jesus entrar na sua vida e colocar para cima aquilo que o deserto colocou para baixo aquilo que a crise colocou para baixo aquilo que os problemas colocaram para baixo Deus tem poder de levantar a sua vida de toda essa crise existencial que você está vivendo Deus é muito maior que as suas lutas que as suas dificuldades recebe essa palavra de paz recebe essa palavra de glória de poder para o teu coração até amanhã deixa abençoe